Vamos ouvir agora, tem uma fala, antes de passar para o Roberto, tem o Eduardo Bolsonaro que está falando agora na Paulista, vamos ouvir. ...presidente mais corrupta do Brasil sem quebrar uma janela! Não foi grupelho nenhum que tirou lá não, fomos nós aqui, eu, você, você aqui, você! E em 2018, nós elegemos um presidente que sempre foi esculhambado, humilhado, peito de chacota, e ele não gastou nem um milhão de reais na campanha dele. Roberto Monta, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores, ó pátria amada e idolatrada, salve, salve! Você que acompanhou e chegou a falar de forma emocionada no início, que quando era pequeno nós tínhamos essa tradição de nossos pais nos levávamos, levavam os seus filhos para esse ato cívico-militar de 7 de setembro. Nós tínhamos o assinamento da bandeira, as escolas participavam, e hoje, depois de dois anos sem essa participação popular, nós ficamos dois anos muito em função da pandemia, e agora o povo vai para a rua e comemora o bicentenário da independência. É, William, é só uma correção, ano passado a gente teve 7 de setembro, o 7 de setembro aqui foi grande também, mas essa emoção da qual você fala é muito poderosa. Eu morei 5 anos fora do Brasil e eu me emocionava muito toda vez que eu escutava o hino nacional. E isso me leva ao que o Rodrigo Constantino acabou de dizer, né? Esse complexo de vira-lata que foi inculcado na gente, isso é doutrinação que a gente recebeu. E a gente percebe quanto isso é falso, William, quando a gente sai do Brasil, porque a maioria esmagadora dos brasileiros que sai do Brasil para outros países se dão muito bem. Eles prosperam, muitos enriquecem, a esmagadora maioria tem uma vida maravilhosa, porque lá fora você consegue prosperar sem que o Estado tire a maior parte daquilo que você ganha. E aí a gente vê a importância de uma das mensagens principais do presidente Bolsonaro, ele falou isso na posse e ele falou isso no lançamento da campanha, que é tirar o Estado das costas dos cidadãos, deixar que cada um usufrua os frutos do seu próprio trabalho. É uma bandeira oposta à bandeira da esquerda, que é a de relativizar a propriedade privada. O que quer dizer quando a esquerda diz que a propriedade privada tem que ter uma função social? Significa o seguinte, você trabalha, você economiza, você investe, você se sacrifica, e é aqueles frutos do seu trabalho, quem vai resolver o que vai acontecer com aquilo, é um burocrata sentado lá em Brasília, que vai inventar, por exemplo, um imposto sobre herança, ou vai dobrar o IPTU, ou vai resolver que cada pessoa aqui só pode morar numa casa com dois quartos, né? Como o candidato do PT já disse, não pode ter uma televisão em cada quarto. Então, o que a gente está vendo, como o Rodrigo Constantino falou, é um povo trabalhador, um povo ordeiro que é capaz de fazer uma manifestação em Brasília com um milhão de pessoas, e deixar o local limpo. Este é o Brasil de verdade. Este é o Brasil que está indo para as ruas. Hoje, dizer, chega de exploração. Nós queremos ser livres. Professor Marcelo Suana. William, eu vou pegar dois pontos. Um deles é a expressão movimento cívico. E a outra, aquilo que o Constantino falou, que disse, é um legado, que sempre foi jogado fora, a partir de um determinado momento, que se tentou contar uma história, respeitando uma determinada doutrina. É aí, vamos dizer, o marxismo. O primeiro ponto é a questão do movimento cívico. Eu preferiria dizer que o que está acontecendo é o movimento cidadão. Por quê? Porque quando você fala cidadão, você mostra que tanto o militar, que é uma instituição, representante de uma instituição para a qual é dado o dever de defender a sua sociedade, o seu povo, no caso de necessidade extrema, como aqueles outros indivíduos que são chamados civis, mas porque representam exatamente no sentido latino, kiwis ou civis, depende do latim que você fala ou que você lê, que significa cidadão. O que está acontecendo aí é exatamente isso. Isso é um movimento cidadão de todos os cidadãos da sociedade brasileira que estão reivindicando os seus direitos. E aí tem uma coisa curiosa, razão pela qual vou falar do legado que o Constantino falou. Olha que coisa assustadoramente trágica para nós. Quando nós olhamos o que está acontecendo agora, nós temos a data 7 de setembro, que é uma data de resgate de todo o legado do que foi construído ao longo de cinco séculos. Não interessa o descobrimento, se teve violência, mas é um legado que foi jogado fora a partir de uma leitura da história que tenta colocar a sociedade brasileira a reboque de uma luta específica que eles querem defender, que é a luta de classe e a superação da luta de classe pelo uso da violência.